É isso que tá aqui da molecha É amor, eu acho que isso é amor Que mim está nascendo, tá inchando, tá crescendo Se alguém quiser eu dou É amor, eu acho que isso é amor Que mim está nascendo, tá inchando, tá crescendo Se alguém quiser eu dou Amor é isso na realidade Nunca avisa pra entrar em nossa vida Ele é puro, livre e forte na entrada Mas é fraco, mole e sujo na saída É amor, eu acho que isso é amor Que mim está nascendo, tá inchando, tá crescendo Se alguém quiser eu dou É amor, eu acho que isso é amor Que mim está nascendo, tá inchando, tá crescendo Se alguém quiser eu dou É isso que tá aqui da molecha Parece ser uma festa dentro do meu coração Dá cansaço e tremedeira Na cabeça, uma zoeira Provocando uma emoção É amor, eu acho que isso é amor Que mim está nascendo, tá inchando, tá crescendo Se alguém quiser eu dou É amor, eu acho que isso é amor Que mim está nascendo, tá inchando, tá crescendo Se alguém quiser eu dou Amor, isso na realidade Nunca avisa pra entrar em nossa vida Ele é puro, livre e forte na entrada Mas é fraco, mole e sujo na saída Amor, isso na realidade Nunca avisa pra entrar em nossa vida Ele é puro, livre e forte na entrada Mas é fraco, mole e sujo na saída É amor, eu acho que isso é amor Que mim está nascendo, tá inchando, tá crescendo Se alguém quiser eu dou É amor, eu acho que isso é amor Que mim está nascendo, tá inchando, tá crescendo Se alguém quiser eu dou Eu acho que isso é amor